Qual a maneira que Deus faz? Está aqui no texto. Olha a maneira que Deus faz. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Recebe aí, meu filho. Deus não vai deixar nada pela metade. Tudo que Ele prometeu e que você está cumprindo a sua parte, não tem capeta, não tem homem, não tem parente, não tem governo, não tem economia, não tem diabo. Nada vai impedir. O que Deus faz não fica faltando. Deus faz de maneira completa. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Primeiro, quando Deus faz, faz de maneira completa. Mas tem uma segunda dimensão. Aquele que é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente. Além de Deus fazer tudo, Ele faz com sobra. Deus não dá nada em conta gotas. Deus dá para o copo transbordar. Deus faz para sobrar. É incrível. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Só em Ele fazer tudo completo já é um negoção. Mas Ele não faz assim. Ele faz com sobra. Mas vai ser levado para uma terceira dimensão. Além. É uma dimensão de transcendência. Além. Algo que não se imagina, que não se percebe, que se não tem conhecimento. É a maneira que Deus faz. Deus faz tudo. Deus faz com sobra. E Deus faz numa dimensão que teu coração, que tua mente, que teu pedido, que sei lá o que, você não alcança. Na verdade é o seguinte. Deus faz tudo. Primeira dimensão. Segunda dimensão. Deus faz mais do que tudo. Terceira dimensão. Deus infinitamente faz mais que tudo. Deus faz mais do que tudo.